Música Alô amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal E olha só, nós estamos aqui hoje no lugar especial que é a sede do Juventus Um lugar aqui, um dia de sol hoje bonito Pra fazer a nossa sessão tradicional de unboxing Hoje aqui então, com uma caixa que foi enviada pelo Michael, ou Michael, não sei O nome dele é alguma coisa assim Vamos ver o que é E lembrando a vocês que a gente coleciona coisas do Juventus Se você estiver na sua casa, ou conhece alguém que tem alguma coisa do Juventus legal Que queira negociar, é só procurar a gente que a gente pode fazer um negócio bacana, né? Música Olha só Nós temos aqui Uma belíssima camisa Adidas A camisa aqui é Número 13 De poliamida Então ela não tem o Simbolo da Adidas aqui É uma camisa já do início do fornecimento, né? De 82, 83, por aí Muito boa, muito boa Então, obrigado ao Michael Obrigado ao Michael que nos mandou E é isso aí Se você gostou, curta o vídeo Se inscreva no canal Curta aí E mande pros seus amigos que gostam desse tipo de material E no próximo semana tem mais coisas como essa, hein? Um abraço Até mais Música Música